... as portas, portanto eu peço que todos os equipamentos eletrônicos, inclusive celulares, sejam totalmente desligados. Por favor, afivele seu cinto de segurança, coloque o encosto da poltrona na posição vertical, trave sua mesinha e abra a peciana da janela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem gente, eu estou aqui com o Gianfranco Panda, que é um dos homens que comanda esse trabalho da Azul no Brasil. Mandar, trazeram a São José do Rio Preto e a outras cidades brasileiras um voo com uma aeronave desse porte, que é o ATR 72600, o que vem agregar a essas cidades com certeza ao turismo também? Mas comercialmente falando? Olha, é um avião moderníssimo, mais avançado turbo-hélice em operação no mundo, que a Azul é a segunda companhia no mundo inteiro a receber o avião, claro, portanto a primeira no Brasil. E de novo, é um motivo de orgulho para a gente saber que a gente opera o mais moderno equipamento, um avião absolutamente confortável, rápido, decola em pistas curtas, pousa em pistas curtas, extremamente confortável. Você voou, você viu como é silencioso, a bordo do avião, o nível de ruído é equivalente ao menor do que de um jato, um voo macio, seguro, confortável. E com esse avião a Azul vai seguir na sua missão de conciliar alta qualidade com preços baixos. Agora, quantas aeronaves dessa a Azul comprou? São 40 aviões, 30 encomendas firmes e 10 opções que vão ser entregues aí em 36, 40 meses. Então é praticamente um avião por meio chegando. Gente, que maravilha! Então agora nós vamos fazer voo panorâmico aqui em São José do Rio Preto e continuar nossa viagem para onde? Depois tem Araçatuba hoje. Então é isso aí, vamos rodar. Roda aí! Tchau! 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 Os voos da Azul são tão confortáveis que a gente faz entrevista no meio do corredor em voo. Eu estou aqui com o Renato Covelo, diretor jurídico da Azul. Agora, Renato, voar de Azul, a gente tem que falar porque a gente tem que puxar o saco dos nossos patrocinadores. Mas voar de Azul, cara, é legal porque você tem espaço, você tem qualidade, você tem atendimento e você tem todo esse trabalho que a Azul vem fazendo desde a sua criação, que se não me engano, em dezembro completa 3 anos. Não é isso? Exatamente. Dia 15 de dezembro, a gente completa 3 anos de atividade. Nosso primeiro voo foi dia 15 de dezembro de 2008, num voo Campina-Salvador, que eu também estava a bordo, tive o privilégio de também estar a bordo do primeiro voo, o voo inaugural da Azul. E o que faz o diferencial da Azul é justamente isso, acho que é o clima. Você tem os funcionários motivados, você tem um serviço novo, inovador, e tudo isso justifica os comissários com sorriso no rosto, os pilotos satisfeitos com um avião moderníssimo, de última geração, que acabou de chegar da fábrica. Então acho que todo esse conjunto de coisas, o serviço, o atendimento, poltronas mais confortáveis, é isso que a gente quer para os nossos clientes, um serviço de qualidade, inovador, e que todo mundo se sinta bem e confortável. Agora, tecnologia, realmente, você falou que não falta, nós estamos usando um avião mais moderno que existe no mundo, na sua categoria. E as poltronas, que são um modelo novo, que a gente está vendo aqui, que é um negócio confortável para nós, que não somos pequenos. Exatamente, eu que sou... Nós somos bem cuidados, Renato. Exatamente, eu que sou aqui, um gordinho convicto e assumo. A poltrona é super confortável, você pode sentar, você pode, eu que trabalho muito nos voos, usar o laptop, você pode ler uma revista, ler um jornal de manhã cedo, o executivo que está saindo a trabalho, que precisa ler o jornal, precisa se informar, chegar informado ou revisar um documento, alguma coisa. Você tem espaço suficiente para esse voo, voo tranquilo. Você vê que nós estamos aqui, já em altitude de cruzeiro, todo mundo a gente pode conversar num tom de voz, sem gritaria, sem ter que levantar o tom de voz, sem... Super tranquilo, super confortável. E é isso que a gente espera, que o cliente azul, ele se sinta confortável e que utilize aqueles 50 minutos, uma hora, uma hora e dez, que ele estiver a bordo de uma terra e que ele utilize esse tempo para poder trabalhar, para poder fazer as suas coisas também. Confortavelmente, né? Bem, gente, é sucesso, a Chovep é para você. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Legenda Adriana Zanotto